Graças e paz irmãos, pais, abram suas bíblias comigo por favor, glória a Deus, noite abençoada, noite de milagres, Deus abençoe mais e mais, obrigado meu irmão. Evangelho de São João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20, nossa leitura iniciará a partir do versículo 19, amém irmãos? Amém irmãos? Amém. 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 Mas eles estavam naquele momento, no primeiro dia da semana, eles estavam ali esquecidos de que Jesus os havia contado. Jesus por três vezes no evangelho lhes falou, que o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Mas devido a grande pressão, o medo, a solidão, o desamparo, eles esqueceram da promessa do mestre. Talvez você esteja aqui nessa noite, cabisbaixo, falando consigo mesmo, que não tem motivos de adorar a Deus, motivos de glorificar o Senhor. Mas Cristo Jesus está aqui nesta noite te falando, que você tem motivos de exaltar o nome dEle. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele te fez promessa. Você tem promessa de Deus na sua vida, meu irmão. E quem tem promessa de Deus não morre antes do dia, porque Ele não é homem para que minta e tem filho do homem para que se arrependa. O escritor aos hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, Ele disse assim, Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que te prometeu, aleluia. Quem te prometeu não foi um político, meu irmão, que só aparece de 4 em 4 anos, a maioria. Mas quem te prometeu foi o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Aleluia! Ele prometeu e Ele cumpriu. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou ter convosco lá em Jerusalém. E os discípulos estavam lá. Lá vai Jesus. Jesus entra na casa sem precisar desta feita de bater na porta, meu irmão. Ele entrou na casa. Talvez você tenha orado, pedido a Jesus, Senhor, abre o coração do meu marido, para que receba o Evangelho. Senhor, abre o coração do meu filho, da minha filha, para que ele receba o Senhor como Salvador. Mas Jesus está dizendo para você nesta noite, como Senhor, eu vou entrar na casa, sem precisar de ninguém abrir a porta, porque o vento sopra onde quer. Se prepara, porque Jesus está dizendo para você nesta noite, que Ele vai trabalhar lá, ainda que a pessoa não permita, mas Ele vai trabalhar, porque tem crente orando e Ele está ouvindo a tua oração. Grita, lava a chão de mantarábia, eu cheguei aqui nesta noite, eu saí da oração, para dizer para você, que o teu Deus ainda compra a promessa, Ele está de pé, para te abençoar nesta noite. Oh, aleluia, o meu coração está em chamas aqui para Deus. O salmista disse, quando eu meditava, acendeu-se o fogo, pelas boas palavras, o meu coração queima, então deixa o fogo de Deus queimar no teu altar nesta noite. Aleluia, o Cristo vai entrar, vai tirar o medo, o Cristo vai entrar, Ele vai acabar com as fobias, o Cristo vai entrar e você vai saber que Ele é Deus de verdade. Não tenha medo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Provérbios 28 e 1, os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo, qualquer um, meu irmão, é corajoso como um leão. Tem crente corajoso aqui nesta noite? Deixa eu ver, nesse arraial tem Filho de Deus. Aleluia. O Senhor te diz nesta noite, não tenha medo, não tem mais. O profeta estava vendo a devastidão na sua cidade, da filha de Sião, em Lamentações 53, capítulo 13, versículo 57, Ele disse assim, no dia que eu te invoquei, Senhor, tu te aproximaste, Deus está se aproximando de você nesta noite, te aproximaste, Senhor, e falaste, não temas, essa palavra é para você nesta noite, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, o Senhor é com você. O Senhor é com você, olha para o teu irmão e diga assim, não tenha medo, você não vai morrer, meu irmão, o Senhor tem muita coisa ainda, para fazer na tua vida, e diante dos teus olhos, o medo, escute só, o medo é para Satanás, o que é a fé para Deus, quando você tem fé em Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, é atraído para você, mas quando você tem medo, aquilo que você teme, pode vir chegar batendo na tua porta também, que já disse, está escrito, o que eu mais temia, Senhor, me sobreveio, eu disse, Senhor, o que eu vou falar? fale para eles, para não ter medo, aleluia, aleluia, eu estou aqui corajoso, como filho do leão, não fique em casa, não fique lá com medo, o teu Cristo está vivo, o teu Cristo está vivo, medo de tocar nas coisas, tenha cuidado, seja prudente, mas confie inteiramente no seu Senhor, Ele é poderoso para te guardar, aleluia, não tenha medo, seu coração vai bater muito ainda, irmão e irmão, não tenha medo, seu inimigo disse, eu vou tomar, eu vou destruir, eu vou matar, o Senhor te diz, vai não, porque essa aí é meu, essa é minha, eu sinto a unção de Deus, aqui nesta noite, a unção que despedaça o jugo, cai sobre nós, por abrachar a cantorobagai, deixe o Espírito Santo te envolver, deixe o Espírito do Cristo, te possuir, aleluia, Jesus, Ele é poderoso, para nos guardar, quem pode, como filho de Deus, guerrear pela sua igreja, e nos conduzir, para a sua salvação, ninguém, só Ele, e Ele está com você, Ele é favorável, com você, Ele é favorável, Glória, e a Bíblia diz mais, que quando Ele entrou na casa, Ele não chegou assim, ficou no canto, com algum discípulo, Ele ficou no meio, dos discípulos, Ele não ficou com um, Ele não ficou com outro, Ele foi para o meio, para ser visto por todos, todos tiveram privilégio, Jesus não tem, meus irmãos, o filho mais queridinho, e a filhinha mais queridinha, a bênção é para todos nós, que estamos aqui, nesta noite, é para nós, Ele não vai fazer uma túnica, só para você de cores, não, Ele tem uma túnica, para cada um de nós, Ele sabe o número, do teu sapato, aleluia, por isso que eu prego, esse Jesus, e não me canso, desde a minha infância, eu falo de Jesus, olha o que coisa boa, meu irmão, Ele entrou no meio, preferência, centro, Ele quer estar no centro, da tua vontade, e você no centro, da vontade dEle, Ele quer que você, se apaixone por Ele, que você o enxergue, no melhor ângulo, na melhor posição, para você amá-lo, e admirá-lo, e glorificá-lo, não é só quando as coisas, estiverem boas, não, quando estiver também, na aflição, em todo o tempo, disse o salmista, louvarei ao Senhor, aleluia, aleluia, é na crise, ou sem crise, com o poço cheio, ou vacio, mas, glorifique o teu Deus, porque Ele é poderoso, para te dar vitória, quem quer vitória, aqui da parte de Deus, eu quero, mas Jesus te fala, nesta noite, para você ter vitória, tem que ser o centro, na sua vida, se Ele não for o centro, da minha vida, ai de Nelson Cleiton, ai de mim, não posso viver sem Jesus, irmãos, e para que exufruamos, da bênção, de Cristo, da comunhão, de Cristo, nas nossas vidas, Ele tem que ser o centro, você tem que permitir, estar lá, no centro da sua família, para todos enxergarem, que Ele é belo, mais do que todos os filhos, dos homens, e para Jesus, estar no centro, nós temos que, obedecê-lo, eu dizia lá, na África, numa aldeiazinha lá, eu dizia, que o alfabeto de Deus, é, obediência, acabou, obedecer, pronto, era até aí, todo mundo sabe, é fácil, poucas letras, obediência, obedecer ao Senhor, mas, irmão Cleiton, e se porventura, assim, eu, dá umas tropeçadas, de boa, o que que acontece, o Senhor, te levanta nessa noite, profeta, Miquéias disse, Miquéias 7,8, não ri de mim, inimiga minha, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar, nas trevas, o Senhor, será para a minha luz, você que está, vindo pela internet, o Senhor, te diz nessa noite, você que está aí, caído, prostrado, o Senhor te diz, eu te levanto, aonde você está, essas palavras, não está sendo em vão, viu meu irmão, ela está encontrando, o lugar, para qual está sendo enviada, nesta noite, segundo a Tessalonicense 1,6, 1,8, diz assim, e ele virá, como labareda de fogo, tomando vingança, contra aqueles, que não conhecem a Deus, e contra aqueles, que não querem obedecer o Evangelho, quando a Bíblia diz, contra aqueles, que não conhecem, não está falando de nós, está falando do homem natural, lá no mundo, que diz conhecer a Deus, mas conhece apenas, a história do Cristo, mas não conhece, o Cristo da história, mas quando ele diz, o apóstolo Paulo, diz que, ele estará tomando vingança, contra aqueles, que não obedecem, aqueles que conhecem a lei, conhecem a lei de trânsito, mas infligem, porque quer, aí ele vai vir, tomando vingança, aí, que eu me lembro, a palavra de São Pedro, na sua segunda epístola, que diz, que o juízo de Deus, começará na mesa do bar, começará lá no prostíbulo, na boate, não, o juízo de Deus, começará, na sua própria casa, porque ele é um pai justo, e o juiz de toda a terra, então, olha como é que anda, quer ser abençoado, quer ser abençoada, com problemas, que nós temos, isso é para nos aperfeiçoar, Hebreus 2, diz que o Filho de Deus, foi aperfeiçoado, foi aperfeiçoado, pelas aflições, que lhe aconteceram, aperfeiçoado, na obediência, obedecemos, o Senhor, e Ele te galardoará, fosse fiel no pouco, no muito, eu vou te colocar, aleluia, aleluia igreja, centro, Ele que está no centro, eu estava falando, eu falei ontem, pela tarde, e, hoje, o assunto é sobre corrupção, corrupção, corruptos, mas um homem, que está com o seu coração, dividido, um pedaço para Jesus, outro pedaço, lá para o mundo, o pastão está vendo, provérbios 15, 3, os olhos do Senhor, estão por toda parte, contemplando os bons, e contemplando os maus, 4 e 13 de Hebreus, a Bíblia diz assim, aos olhos do Senhor, está, todas as pessoas, estão patentes, diante daquele, que um dia iremos, prestar contas, ninguém peca, diante de Deus, e coloca debaixo do tapete, e diz, Deus não viu, Ele viu, está falando com você, porque Ele tem uma grande coisa, na tua vida, ainda o plano, não acabou, não acabou, Ele tem grande coisa ainda, pode deixar Ele estar no centro, porque Ele tem uma palavra de paz, Jesus falou, paz, seja, convosco, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo, a paz de Cristo, em três dimensões, a paz de Cristo, paz, vertical, paz horizontal, e paz central, essa é minha tese, defendi, paz, vertical, é a paz do homem, com Deus, a Bíblia diz, em Romanos 5 e 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com, Deus, outrora, nós não tínhamos paz com Deus, nós éramos inimigos de Deus, Tiago 4 e 4, diz assim, aqueles que querem ser amigo do mundo, constituem-se, inimigo de, Deus, nós éramos inimigos, maldíssimo, olha só, nós estávamos brincando com fogo, mas Ele teve misericórdia, e salvou a tua alma, o Espírito te convenceu, e hoje você está aqui, hoje você é um Bíblia, paz com Deus, quem tem paz com Deus, meu irmão, tem paz com todo mundo, paz horizontal, é a paz do homem com o outro, como é que eu vou entrar no céu, se eu sou uma pessoa, birrinta, brigalhão, não pode ver ninguém, já está com aquele espírito de revanchismo, Deus diz, não, não é assim, a Bíblia diz, procurar a paz uns com os, outros, e sem a santificação, sem a qual, ninguém verá o Senhor, mas primeiro é a paz uns com os outros, aleluia, 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 paz uns com os outros, ô glória, eu vou para o céu com o meu irmão, depois dessas duas pazes, aí vem a paz, central, interior, filipenses 4 e 7, versículo 6, não estejais ansiosos por coisa alguma, o remédio da ansiedade, é a oração, viu, quando você estiver bem ansioso, ai meu Deus, não está saindo, você me faz igual a irmã dininha, vá para o banheiro, vá orar, dá os seus joelhos, fale com Deus, o Senhor é atencioso, até as tuas lágrimas, meu irmão, ore, busque a Deus, meu pai me ganhou para Jesus, orando, sem nunca pregar o evangelho para mim, o evangelho do meu pai, era em pessoa, eu vi meu pai orando, ei meu irmão, e eu olhava assim para o meu pai, e eu pensei, só pode ser bom, esse é um só vivo de joelho assim, e quando se levantava, ia para o banheiro, cantando com uma banho, saia cantando, e eu olhava assim, e meu Deus, só pode ser bom, eu estou aqui, era menino ainda, mas, meu Deus, eu estou aqui, assistindo Faustão, meu pai está na igreja nessa hora, dando glória a Jesus, feliz e alegre, e eu estou vivendo uma vida seca, árida, sem vida, meu Deus, me ajuda, Jesus disse, vá orar meu filho, um dia eu abri a Bíblia, igual lançando sorte no ragaço, abri a Bíblia, caiu em Provérbios 8 e 17, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, eu disse para o Senhor, de madrugada, pronto Jesus, é de madrugada, Jesus me convidou, é de madrugada, esperei da meia noite, fiquei de joelhos, lá na salinha da minha casa, eu disse, Jesus, eu vou orar igual meu pai, meu Deus, e comecei a orar, buscar o Senhor, meu joelho começou a doer, meus irmãos, eu digo, meu Jesus, essa vida não é para mim não, de joelho, está doendo muito meu joelho, Jesus, eu vou para a minha cama dormir, quando eu falei isso em pensamento, foi como abrisse uma piscina em cima de mim, caísse uma porção de água, eu senti aquele peixe nas minhas costas, e fiquei ali agachado ali, e eu não sei quanto tempo eu fiquei, minhas pernas foram ficando durmentes, durmentes, eu disse, meu Deus, eu estou perto de morrer, foi quando eu ouvi uma voz, no meu ouvido, e falava assim comigo, meu filho, tu és escolhido, faz a minha obra, que eu vou te abençoar, eu serei contigo, não sou mais o mesmo, irmãos, vivo em encontro com esse Jesus ressurreto, aleluia, não pedi isso, não era merecedor, mas Jesus teve compaixão, você não merece, mas ali ele está tendo compaixão da sua alma, nesta noite, paz, e Paulo conclui, e a paz de Deus, que é certo de todo entendimento, guardará os vossos corações, e os vossos pensamentos, em Cristo Jesus, se levantem meus irmãos, aleluia, louva a Deus, pela vida do pastor da igreja, a liderança, os irmãos, Claudio Miro, pastor Claudio Miro, Deus vos abençoe, ricamente, aqui está a benção do Senhor, quero abençoar a sua vida, adorando, feche seus olhos, pai, no nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na tua presença, em oração, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, por esse momento rico, Senhor, límpido, que passamos aqui, Senhor, na tua presença, ouvindo, hinos de cânticos, ao teu nome, Senhor, e também, a tua santa, e gloriosa palavra, Senhor, quero te pedir, a tua benção, eu impeto, a tua benção, agora, sobre a vida, dos teus filhos, todos aqueles, que estão aqui, nessa noite, cujo coração, Senhor, está entregue, a ti, por inteiro, aquele Senhor, que estão, caminhando, chorando, Senhor, levando a preciosa, semente, mas confiando em ti, sabendo, que voltarão, Senhor, no nome de Jesus, trazendo os seus frutos, e a sua recompensa, Senhor, no nome de Jesus, agora, cura as enfermidades, Senhor, toca nos corações, toca na cabeça, toca na pele, Senhor, toca no vigor, Senhor, da alma, cura, Senhor, Senhor, eu te peço, agora, no nome de Jesus, repreenda todo espírito, sugador de emoções, sugador das almas, Senhor, no nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, ter uma igreja morta, uma igreja sugada, Senhor, em nome de Jesus, afasta, Senhor, joga para o limo do abismo, Senhor, onde o nosso nome estiver sendo falado agora, ou no plano físico, ou no mundo espiritual, Senhor, nós te pedimos a tua bênção agora, e que a tua mão esteja lá estendida, a pelejar por nós, Deus da glória, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, inabaláveis, nós estamos aqui em pé, não por causa dos nossos feitos, e das nossas ações, mas por causa da tua graça, por causa de Cristo, que nós estamos aqui, Senhor, cantando o hino da vitória, é de força em força, é de fé em fé, é de glória em glória, mas nós compareceremos diante de ti, em Sião, Senhor, eu tenho certeza, que vai ter crente aqui nessa noite, que vai sair, com um cântico novo na sua garganta, pronto para vir na outra reunião, conta seu testemunho aqui nessa noite, eu tenho certeza, Senhor, que tem crente, nos assistindo agora, pela internet, que está sendo abençoado, que está sendo renovado, que está sendo...